E aí, galera, beleza? Estamos já com mais Pac-Man Word, então vamos dar um load aqui. E é isso aí, vamos dar um load game. E vamos para o boss da fase do espaço, do mundo do espaço. Então é isso aí. Eu acho que deve estar dando um pouco de lag. Eu não sei se está dando lag. Eu acho que não. E agora vamos enfrentar o boss. É. Vamos enfrentar o boss e depois ir para a primeira fase do mundo dos palhaços. Vamos lá. E o boss dessa fase também é muito difícil também. Mata tudo. Eu deixei a maçã de trás. Nossa. Oh, oh. Asterodes. Beleza. Oh, oh. E vai ter também essas naves que tem barreira. Essas naves que tem barreira são um saco, meu. São um saco. Olha só o barulho do meu Facebook. Olha só que maravilha, né? Que maravilha. E agora é o boss. Bom, e o objetivo do boss, você quer acertar essas coisas, se eu não me engano, é o seu motor ou o olho da nave. Você tem que acertar quatro. E é muito difícil. Oh, merda. Eu me distraí tanto e tomei o dano. Eu não posso tomar dano. Não nesse boss. Depois começa a complicar, né? Não sei porquê. Agora tem essa mão que é bem inútil. É muito inútil essa mão. Aê. Maravilha. Estamos indo bem, hein? Por enquanto. Opa. Opa merda! Tá. Se eu chegar perto, eu mato ele rápido. Só que eu tomo porrada. Isso! Isso! Olha que maravilha! Vai vir... Essas naves que tem barreira são um saco. Matar tudo. Mata! Mata! Porra! Meu nariz aqui tá coçando. Tá. Por favor, que seja a última nave. Por favor. Beleza. Mata! Essa porra não morre. Isso! Morreu! Ai! Aleluia que morreu! Aleluia! 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 Eu quase morri. Vamos pular isso aqui. Isso! Tá dando esse lag. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê fica dando lag. Talvez seja o problema do processador. Talvez seja o problema do processador. Pac-Man tá indo devagar. Eu não entendo porquê o Pac-Man tá indo devagar. Eu odeio esse lag escroto. Por que tem que ter lag no emulador de PS1? Já basta o emulador de PS2 ter lag. Mais o emulador de PS1. Aí já tá pedindo demais. Mas daqui a pouco a velocidade deve voltar ao normal. Né? Eu acho. Explosão Big Bang. Que eu já gastei. Mas pelo menos com a ajuda do lag derrotamos o boss. Mata logo. Meu Deus. É aqui que tem a fruta. Isso aqui é só o A. Eu acho que... É. Eu acho que eu vou pegar o P. Por quê? Porque sim. Porque eu quero. E aí E aí E aí E aí Eu pensei que esse palhaço ia me acertar. A velocidade ia ter melhorado um pouco, eu não sei. Vamos por aqui. Uma vida. Nossa, eu odeio esse carrinho de bate-bate porque ele é muito perturbador. Será que eu não gosto de palhaço? Como esses fantasmas disfarçados de palhaço? E esses palhaços querem destruir legal, como diz o Billy do Billy Mindy. É, eles querem destruir legal. E eu acho que eu não vou pegar essas pilas. Ou Pack Dots, como todo mundo diz. Já encontramos o M. Nossa, tanta fruta. Vamos quicando para não escorregar. Beleza. Aqui não deve ter nada. Tchau. 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 Só falta um pouco pra formar Pac-Man Nossa Vai se ferrar, palhaço desgraçado Vai se ferrar, palhaço desgraçado Vai se ferrar, palhaço desgraçado E pegamos o N E passamos de fase E eu aposto um real que deve ter dado o lag É, eu não sei o que é de errado com esse emulador Tá, vamos pro bônus Vamos Esse bônus é bem simples Só que atrapalha muito Beleza Hoje com certeza vai ser nosso dia de sorte Tá Então eu fico por aqui Se você gostou do vídeo não esquece o like do favorito Não esquece de se inscrever no canal pra ajudar Então eu fico por aqui Até o próximo episódio de Pac-Man World Então é isso aí, falou Tchau 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 Tchau